Música Bom pessoal, nessa minha área a gente pesquisa atualmente no PMD exclusivo da OER, que é o GRÁDE 1, no grupo de cosmologia, a gente está trabalhando com o fluxo, os alunos de inserção estão aí, veio até apresentar algo de fluxo, eu falei, pô, a gente está desenvolvendo um trabalho com uma multa atividade em cosmologia, e a relação que a gente está fazendo, e aproveitando também que a gente pode formar interações com outras pessoas que vão, esse ciclo de palestras, então eu acabei optando em apresentar um trabalho, que é a dar uma pesquisa, que ela não está fechada, ela está fechada, eu até mandei a atuação para o GRÁDE 1, e nós fizemos 1,5m de 2m, e uma atenção só para ela, funcionou? Então, nós vamos tratar o... Não vamos tratar, essencialmente, o desenvolvimento de fibra, não desculpa, mas vamos propor uma versão computativa em cima de um método, desenvolvido por mim, e outros colaboradores tratavam de justificar, onde nós introduzimos, mas se tornou voluntativa. no esquema, no modelo, né? Então, a ideia era não computativa, porque aqui não é barária, essencialmente, mas vocês ficaram áudio do linear, então, se a gente pega uma matriz A, tipo, então, a matriz B, ela é igual a A vezes B, matriz A, é igual a B vezes A. Então, a expressão dura não computativa. Então, eu vou inserir isso dentro desse modelo fotológico. Bom, então, primeiro, o que eu vou querer inserir essa não computatividade nesse modelo? Bom, primeiro que esse modelo, né, ele apresenta uma singularidade. Agora, como é esse modelo, né, quando você resolve as equações gerais, a carga A é igual a zero, surge uma singularidade, ou seja, as equações deixam de funcionar, se eu puder, por exemplo, ter solução, né, para A é igual a zero. Então, é essa singularidade. Nós temos, isso aqui é o clássico, né. Daquele departamento, nós fizemos várias condições de processo de quantização, os animais de quantização, onde essa singularidade realmente é eliminada. Essencialmente, o que nós estamos fazendo é um dineramento, ou seja, nós temos o, vamos quantizar o modelo, então, ele vai ser um sistema quântico, né, de tamanho zero. Quando ele passar para uma determinada barreira, aí eu posso passar para uma determinada barreira, não estou afirmando nada, se você consegue explicar o mundo do universo. Isso também tem como efeitos, e que surge naturalmente, né, a inflação. Ou seja, o mundo do universo está se expandindo, esse é o nosso rosto. Então, vou fazer uma pequena revisão agora. Revisão mesmo, né, só apresentar o que é, mas só vou querer depois reproduzir isso com outra forma aí. Então, nós temos ali medir que a distância entre dois pontos, eu vou dizer, temos, a gente coloca dessa forma, e tem, como está fora aqui do nosso, sensor de energia de momento, que envolve, essencialmente, as coisas da energia de momento, que nós colocados como um tensor, né, um propássmo, um subscrismo, uma forma de espiral. e aí nós temos, e aí nós temos, o estado, né, que vai ser o, a densidade fluido, né, e a primeira situação, você vai ver, as segundas, e isso vai ter identificado, exatamente, e juntado as duas, você vai ter equacionais, né, mas eu não vou fazer isso aqui, não é, e, pensa na pressão, né, e esse alfa, dependendo do calor de alfa, eu tenho um determinado fluido, ou seja, pode ser só radiação, pode ser um fluido com, se for alfa do A1, pode ser materialista, alfa do A0, acho que é poeira, e alfa do A1, peso, é radiação. e tem um dois terços que eu esqueci, claro. Menos dois terços. Menos dois terços. Menos dois terços. Parede de domínio. Parede de domínio. Parede de domínio. Parede de domínio. Boa ideia, daria você, juntando a parte de geométrica, com a telemia gênera, você tem negócios reais. Mas não, nós, no tema da Sargentoniana, na verdade, a Sargentoniana, nós, nós, o Fibro que fez isso, né? Primeiro, que é o começo, de, a diferença aí, entre, os terços gerais, tem, 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 Eu não quero só aquela ali, eu quero aplicar um mecosimplético nisso. Então eu vou reumiter tudo o que eu apresentei antes, e usar a Estrutura Simplética. Então a estuda simplética se fazia no seguinte Você quer uma maneira geral que é um funcional Você descreve a dinâmica, você quer ver o que tem as equações de movimento dos sistemas, não na hora que é geral Você escreve ela em primeira hora na velocidade Aponte em que ponto você vê as velocidades dessa grande mesa Dessas profundas, o tempo, o tempo mesmo Nós temos que decidir A gente geralmente chama de potencial simplético Mas ele é essencialmente equivalente a Hamiltoniano Você vê Hamiltoniano, não temos classe, não implica a energia E aí nós temos, como faz isso aqui, onde V é igual em ômega, ele é um parâmetro de lapso Da evolução E alfa é isso daqui, que é da alfa-ômega E aí de novo eu vou ver o quilômetro de base a alfa Mantenha-se uma regra no seguinte Então eu tenho as formas mais simples E aí tem as variáveis específicas Que é o A, P, A, D, P, T e N O aço, não é geralmente que A seja o X e o B É o momento do DNA Ou seja, é o momento da física, é o momento E a máxima velocidade Quando nós fazemos isso Aí você encontra uma matriz plética A matriz plética, essencialmente, é você fazer o seguinte Ela é definida Temos Temos Zeta alfa, zeta beta É o derivado parcial Momento Com relação a beta, tibeta, né? Zeta com beta Com relação a variável Zeta alfa, menos Então eu vou pegar esses momentos Que é P, A, D, P E vou derivar com relação a galona delas Então, por exemplo, eu quero encontrar o primeiro termo Vamos fazer o segundo Só quero encontrar esse aqui Que está na linha de alfa Na coluna de P, A, né? Então, como é que fica isso? É F de A P, A Lígula, né? Então, isso aqui fica o quê? A derivada do momento Derivado Igual a semana P de A Menos a derivada P de A P de A Aqui P de A Aqui é A Aqui é A Aqui é A Aqui é o cardano Aqui é o cardano Qual o momento Associado ao P de A Quando a gente olha lá na grande anda Não tem nada a ser O que está associado? P A está associado a quem? A ponto Então, o momento de A Então, P A Nós não temos o início Aqui é o cardano Obrigado Presidente da minha chave Oito 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 Então, A de A O momento social O A Não existe a geral Não sei se nós tivéssemos aqui V a ponto, né? Aparece a relação ao tempo E nós temos aqui o A de A Que bom A derivada desse aqui Que é isso Com relação ao P de A Na 1 Então, bom sinal Então, vou recolhendo isso daqui para todos os quilos Até o que tem a matriz toda Vou fazendo para cada uma delas Ou seja 16 quilos Lembrando que essa matriz Como ela é simétrica Faço a palavra Como é a estrutura comutativa Todo mundo na diagonal Sei que é zero Então, não cai vazio Pessoal, essa matriz Se você calcular a determinante Dela, essa matriz 8 Vai identificar que ela é Determinante quase zero Ela não tem vez Então, existe um vetor O texto de modo zero aqui Quando multiplica essa matriz, dá zero Então, só fazer um produto Dessa matriz n Esse vetor aqui Por essa matriz Você vai ver que o resultado Será zero Então, a matriz toda Então, com uma estrutura simplética Nós fazemos o equilíbrio Pegamos esse vetor Fazemos uma contração De um produto Com esse outro Com esse outro aqui Que é derivado Com o potencial Com o potencial Esse aqui né E o N vezes o M é o albergue da sanduíze Bom, o albergue é o albergue da sanduíze Multiplico isso aqui por M e eu vou ter o V Que é o potencial Observe que a maravilha sintética O último componente é o M Então quando eu estiver fazendo a derivada Aqui Essa vai dar zero Então qualquer coisa O último componente vai dar zero Até chegar na última Que é a derivada em M Então nós teremos o que é Nós teremos que ele Vezes a derivada da V Com relação a ele Se eu derivo Pelo menos Que é O início A gente pode fazer aqui o alfa Índice dessa última Uma 5 Vai ser substituído Vai ser de uma quarta Vai dar zero Então é só a derivada Se eu derivo V com relação a N Multiplico por 1 Isso vai dar Exatamente isso Que era o termo Na estimada anteriormente Exatamente o que tem agora A equação 7 Então até a equação 7 Essa equação 7 É o vínculo do sistema Ou seja Ele reduz o meu número de graus Libertário do sistema Então ele restringe a dilatura do sistema Ou seja Existem variáveis ali Que são escuras Eu posso escrever um Função para o outro E aí pelo menos simplete Nós fazemos o quê? O teste do prozeiro Que são os momentos No ponto PTT ponto Inserir o vínculo aqui Menos o PN Olha, inserir o vínculo Agora eu tenho essa Essas variáveis simpléticas A mixada de pedra Então eu faço esse espaço simplético De 6 inversões Calculo normalmente a matriz F Usando esse mesmo processo Que está no próprio calibre De apagar Eu encontro isso aqui Se eu calcular o PN Antes disso daí De novo Vai dar zero Se dar zero Eu sei que Encontrar um vetor Que tem alto Fato a zero Álgebra linear de novo Então eu vou lá E calculo esse vetor Enquanto tem esse vetor Esse vetor aqui Ele me gera As transformações Que mantém a A energia A energia A invariante Se eu faço Essa transformação Aquilo ali Não muda de novo Ou seja, constante Então nós chamamos isso Que existe uma simetria No caso aqui Que parece uma simetria Então nós temos uma simetria No método simplético Ou em qualquer outro método No sistema Que você tem simetria Você tem que inserir Outra função Que elimina essa simetria Então nós inserimos Esse termo aqui Esse termo significa o que? Você vai fazer Fazer fortemente igual a zero Ao fazer isso Você vai dizer que o M É igual Escolhendo totalmente Ou uma superfície Da dimensão Que vai ocorrer Ao fazer isso A gente fala Que ela está gravando Que ela está gravando E isso é um bem difícil Inserir Antes de ter o vínculo Isso é agora Aqui A matriz Os areados simpéticos São nessa quadra As aferrores Mais wet De novo Você tem que calcular A matriz simpétrica Quando você calcula A matriz simpétrica Você calcula O determinante dela Agora E dá diferente zero Sem diferente zero Significa que Não há mais Nobre zero Ou seja Não existe mais transformações Ou seja Não tem mais simetria Não tendo simetria Vai para a estrutura O método Vou mostrar o método Posso comparar Para a gente fazer o método Obtenho a inversa Dessa matriz De tal forma Nós conhecemos Você pega essa matriz No circuito E essa inversa É a matriz identidade Calculando isso Você vai encontrar A inversa Então Encontrando a inversa Um interessante ponto É o seguinte Parece que é muito fácil A inversa É só você fazer o equilíbrio Pegar a Transposta Essa daqui Se você tiver Transposta Aqui vai ficar Menos mais um Menos mais um Mais aqui Menos aqui Mais aqui Mais aqui Então Liga aí Como corresponde Para você ter Essas variáveis Aqui A A A P A A P A A Então A primeira linha A A segunda coluna É P A Mas já Todo mundo está Transposta nisso Então Eles temos o livro Então A P A P A 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 matriz é para ver que tudo é de mais zero do quilo. E eu tenho uma forma antoniana. Lembre-se que quando a gente insinui o termo de fixação de calíquia, eu disse que o N vai ser igual a A. Mas lembre-se que esse N, ele estava multiplicando o quê? Isso aqui, né? Então agora eu passo esse por ver e sempre o A, duas vezes. Então significa que o homem que eu tirarei, eliminarei o M, né? No denominador. Então o que acontece? Esse é o homem. Então o resultado final será o quê? P, A, quadrado, graças sobre 24, menos 6, ficará 2. Mais P, D. Então esse é o nosso Hamiltoniano agora mesmo. É o que você vê aqui. E a cada vez, né? Utilizado exatamente por aqui. É igualizado por N. N, pessoal. O N com a rápida da frustração de calíquia. Então essa expressão Hamiltoniano é bom potencial agora, né? Dada essa forma. Está na equação de salário. Usando o método de Hamilton, você vai pegar o quê? Cada coordenada. Eu vou tomar no cocheio que eu posso colocar. No caso aí, tira porque eu fico esquecendo de ver. Desculpa, não é outra coisa. Eu vou tomar o operador agora das coordenadas com a armatoriana. Porque por hoje eu vou ler. A ponto, B a ponto, B a ponto, B a ponto, B a ponto. Então eu estou aqui. Como a H era profissional à h, e o ômega é o quê? É um vínculo. Eu tomei os vínculos de mais a zero. Significa que isso aqui é zero. Significa que esse termo do ômega aqui é zero. Tá? Porque V mera é a inversão, viu? A gente não achou que o ômega é igual a zero. Que é um vínculo, né? Não vai ser simples errado. Aí eu tenho essa equação. Quando eu deriva essa equação com relação ao tempo, né? P, P de ponto, A dá zero. Também sai desses termos aqui contra eles. E aí resolvendo essa equação. Nessas equações, temos aí a solução do A, né? Que é esse daqui. O A dos pontos mais caro. E aí eu posso somar a cena, mostrando o quê? Que existe... P, 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 P. Então é o universo estudante. Nós estaríamos presos nesse universo estudante. Bom... E aí nós vamos para a... A nossa estrutura... Vamos aplicar o método simplético para a não-computatividade, né? Então nós... Vamos propor o seguinte... Lembrem que ao invés da matriz simplética que dá os operadores, né? Vou retornar aqui, ó... Essa é a matriz simplética. A inversa dela que dá os computadores aqui, chamadamente por G, se eu faço um assunto. Então eu vou fazer o seguinte... Vou propor... Alguns colchetes. Chutando mesmo, né? Só sei que alguns são precipitados. Eu vou deixar com a área de ação, mas... E os outros também. Só que agora eu vou querer que... Comutadores, por exemplo... Se eu faço um A com um D... Isso é um alfa. A com um B de D é aberto. Bom... Antes estava zero. Tá? Agora eu quero combinar outras estruturas. Não é possível. Vamos dar um alfa com zero, qualquer coisa assim. Bom, então eu estou colocando uma situação mais geral possível. De fato eu faço uma situação mais geral. Só que em determinado momento... Pra encontrar outro... Isso daqui eu tenho que encontrar a matriz simplética. Então de novo eu vou uso F2F1. Tem a inversa que eu vou achar que é a matriz simplética. Então eu sou forçado a fazer duas escolhas. Dependendo da escolha que eu faço... Eu encontro uma versão computativa do modelo. Então de fato não existe uma única forma de entender uma estrutura não computativa. Existe uma família. Dependendo da escolha que você faz. Fora eu fiz essa escolha. Mas poderia ser outra também. Na verdade é um trabalho que eu tenho que fazer várias escolhas. Eu tenho que encontrar uma que poderia achar uma solução mais simples. Todas essas recaírem na equação já erraram o mesmo problema. Então vai ser isso aqui. Faço a inversa da matriz. Aí eu encontro isso aqui. Então o que eu fiz? O que eu fiz? Nessa matriz aqui eu fiz que alfa o ângulo é zero. Diz que gama e beta são em base. Tudo igual. Então a substituição de base é a câmara. Ao baixar a inversa dessa matriz. Eu encontrei o seguinte. Onde tem f-1 deveria estar escrito f. Eu propus a inversa da matriz. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Já mostrei como isso aqui. Que é uma estrutura da definição. Como você acha a matriz simpática. Então agora eu vou usar isso com isso. Para cada termo. Então como eu vou escrever ali. f de a. Pa vai ser aqui. Menos 1 sobre. 1 mais. 1 ao quadrado. Isso aqui eu queria a derivada de a. Pa. Derivada em relação a a menos. A derivada de a. A. Com relação a. A da. Isso é menos 1 sobre. 1 mais de 1 ao quadrado. Só que eu não vou ter só esta equação. Terei um conjunto de equações diferenciais. Para cada T é o mesmo. Então 1, 2, 3, 4. Terei 5 equações diferenciais. Resolvo as 5 equações diferenciais. Ou seja. Vou determinando. Quem são. O momento correspondente. A variável a. Com relação a variável a. Com relação a variável o P de A. Com relação a T. Com relação a todas elas. Através da. Resolvendo as 5 equações diferenciais. Quando eu resolvo as equações diferenciais. Vou obter esse resultado. Para o dado da equação 26. Observe que se nós fizermos. Gamma igual a 0. Várias coisas são simplificadas ali. Por exemplo. O denominador vai para 1. Na primeira equação. A de A. E essa daqui. Se gamma vai a 0. Se isso aparece. Vai para 1. Isso aqui vai a 0. E sobra quem? Veja. Pois eu estava até preocupatinho. Isso tudo não está tímido. De novo. Se gamma for 0. Isso vai a 1. Isso desaparece. P de T. De novo. Na mesma estrutura anterior. Então os sinais eliminados. Um parâmetro não comutativo da teoria. Você retorna. A versão comutativa da original. Nós tínhamos visto que. O momento sempre fica. Multiplica da variável. Para derivar da variável. E insira então esses momentos aqui. Bom. Aqui já não temos fixação de carilho. Não é? Feito isso. Eu só faço uma transformação. Os movimentos. O momento passa a ser isso. Então aqui volta a ser aqui. P a ponta. Aqui. P ponta. Só que aqui. Nós tínhamos. V. Né? 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 P a transformada na equação 28. O B de T da equação 28. Substitua aqui. Né? 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 A geometria desse espaço é deformada De novo eu sou o povo inteiro na situação de movimento O que nós vamos fazer? A ponta é o colchê de Poisson Entre a variável órgão e essa matriária Mas eu sei que a P de A está quanto? Aí eu digo lá na matriz anterior Vamos voltar aqui A P de A está mais um Só esse termo aqui e esse daqui são as diferenças de zero O alfa e o alfa e o alfa e o alfa Então só quando estiver trocando Por exemplo, A com P de T Vai dar um valor P de A com T vai dar um valor A com P de A vai dar um P de T com P de T vai dar um valor Então eu faço isso Ela tem essas equações Mas de novo a teoria é a mesma, né? O homem é meu Nós temos um valor de uma comunidade particular Como eu fixei o calibre também A anitorial pode ser o zero, né? E aí, dessa estrutura aqui A gente consegue encontrar Essa que pode ser importante Se o valor de um valor de uma comunidade Se o valor for na zero Esse termo desaparece O que produziu no tratamento anterior Mas vamos mostrar o seguinte Toma derivada do meu valor Na relação a isso Se eu tomo Faço, derivada, derivada Da P de ponto Então, na estrutura computativa, pt ponto é zero. Aqui pt ponto depende da uma computatividade. Ou seja, não é uma constante. Será uma constante se gama for zero. Então, o deriv do perigo já é bom. pt ponto é isso que eu substituo aqui, né? Então, eu faço todos os ajustes. Colocando ali, né? Esses termos, separa o que é. Quando eu separei assim, eu tenho uma ideia. Bom, eu posso fazer umas transformações nessa componente A. Aí eu proponho, bom, eu gosto de dizer que a til é igual a menos gama. Então, eu sei que há pontos. Aqui há dois pontos. Sem mais. Com as duas variáveis, né? Pego isso, substituindo a equação contra a equação por debaixo, né? Então, não finalizada ainda, porque nós temos aqui ainda a ponto menos gama e a ponto menos gama. Mas a ponto menos gama é a til ponto. Se eu substituo ali, eu tenho aquela equação. Aí eu separo em duas, né? Eu ponho uma ponta em evidência. Então, eu posso ter aqui. A til ponto igual a zero. E a situação aqui, ó. Essa se gama aqui. Se eu faço gama igual a zero, elimina uma mutatividade e retorna ao modelo original. Ou seja, o mutativo, né? A solução da primeira é dar de um ponto uma constante. E aí, da 33, que é a equação anterior, né? Já dar de um ponto é igual a constante, né? Então, eu sei que o A é uma constante mais gama T. Tá ligado, né? Uma constante mais zero. Mas, para T igual a zero, o A continua sendo a constante. Mas, se a constante for zero, ela é zero. Então, nós teremos a... Vou voltar daqui. Essa daqui, como falei que era uma... Estava apresentando a gente a buscar uma solução, né? Porque eu tinha passado as... Eu podia tentar entrar no meio, no algo assim. E ver se a gente encontra a solução dessa e passar. Então, eu não sei a resposta dela. Seria muito bom se tivesse uma solução ali, né? E nós tivéssemos algo inserido dentro daquele seno, do algo, digamos assim, Que evitasse a singularidade, né? Eu realmente não sei a ideia de como ficou. Então, não... Cheguei a equação. Sabemos que temos que resolver naquela equação em T6, se possível. Essa daqui. Então, para fechamento, né? Essencialmente, com a aplicação de crescimento, que estiver produzido com uma mutatividade. Nós somos capazes de obter um álbum triângulo. Para um sistema. Se você tiver uma mutatiana, nós conseguimos encontrar a equação do movimento. Ou seja, de um âmbito do sistema. Numa estrutura, numa mutativa. Que é muito bom. Encontramos, de fato, as equações. Parte dela nós temos a solução. Mas não adianta muito que a singularidade ainda é presente. E a outra. Que é uma outra equação. Mas aí, dependemos de obter a solução dessa equação. Para verificar se essa singularidade ainda é eliminada a microclássico. Se conseguimos terminar a microclássico, aí estará mais um grande trabalho. Ou seja, a gente elimina a microclássico do sistema. Aí, sem necessidade. Necessidade, né? De introduzir conceitos quânticos. da humanidade. Na humanidade. É uma lamentativa verificar se realmente isso faz ser. E a avatória novo diz que justifica que nós conseguimos mapear uma estrutura contativa e uma contativa desse gás. Até uma teoria importante com relação a isso que eu faço. Ou seja, mapeamento para fazer isso. Mas temos também um outro mapeamento. Independente do que é mais usado para essa bateria. mas, essa guerra é muito, né? Que a gente faz aí. Talvez qualquer avatória se não bateu na mão no cantinho, ou uma contatinha com esse gás. Bom, então, por isso que eu fecho nossa marcha. Foi rápido. em que gostei desse gás está compráido. E aí E aí